Estamos aqui no município de São Tomé. Aqui ao meu lado está o cidadão Babá, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Babá, ex-prefeito, colocou seu nome à expulsão do partido e já está homologado em convenção partidária como candidato a prefeito e também com registro na justiça eleitoral como candidato a prefeito do município de São Tomé. Babá, como você justifica essa sua decisão em desejar voltar a conduzir os destinos do município de São Tomé? Lendo, é o seguinte, há quatro anos atrás nós enfrentamos aqui uma campanha eleitoral onde eu apresentei um candidato, nós estávamos saindo da prefeitura e fomos derrotados. E a partir desse momento, com seis meses da nova administração, as pessoas começaram a pedir a minha volta, a cobrar a minha presença e a cobrar que eu fizesse uma oposição, já que o município infelizmente não estava sendo administrado da forma como a população esperava e foi surgindo naturalmente. Nós apoiamos o governador Robson em 2014, topamos o desafio. Inclusive aqui em São Tomé ele teve uma maioria de quase 900 votos. O prefeito apoiava o outro candidato e as coisas foram acontecendo e a gente, graças a Deus, temos uma câmara hoje, seis vereadores desde a eleição de 2012 até hoje manteram unidos, se uniram a nós nesse projeto. E agora nós vamos tentar voltar à prefeitura. Sabemos que não vai ser fácil porque o município passa por muita dificuldade financeira hoje. O município está com serviço básico, sem funcionar, está sem saúde, sem educação, sem segurança, sem a questão das estradas, a agricultura está muito também deficitária aqui no nosso município. Eu sei que funcionário atrasado, funcionário efetivo com 60 dias sem receber esses salários, contratos passam aí de seis, sete, oito meses sem exceder. Então a gente vai ter muita dificuldade, mas com certeza, com a força do povo, com a união de todos, nós vamos vencer e vamos conseguir dar a volta por cima. E São Tomé vai voltar a ser aquela cidade crescente, aquela cidade alegre, feliz e um povo trabalhador, mas que um povo que tenha felicidade no seu sorriso. Muito bem, Babá. Você está afiliado ao PSD, portanto é co-religionário do governador Robson Faria. Quais são as expectativas de relacionamento com o governo do estado, caso eleito? Muito boa, né? Sempre tenho conversado com o governador. Nós temos muito plano para São Tomé, para o futuro, né? Temos aqui a cidade da produção, que o governador iniciou agora a função das pontas. E se Deus quiser, no próximo ano nós vamos concluir essa estrada. São várias parcerias que nós vamos fazer com o governo do estado, que será um parceiro fundamental para que nós possamos tirar São Tomé dessa situação. Para a geração de emprego e renda, Babá, você renova o compromisso aqui através da imprensa em oferecer incentivos, caso eleito, àquelas empresas e àquelas indústrias que desejam se instalarem no território aqui de São Tomé? Com certeza. O nosso plano de governo prioriza a questão da geração de emprego e renda. Nós temos aqui várias facções que já contactamos, aqui no projeto que tem com a Guaraná, e outras empresas, no ramo de confecções. Temos também a questão da mineração, já que aqui em São Tomé é um município que tem muito minério. O solo rico. O solo rico. Inclusive já temos algumas empresas aí da Rússia, onde já estão licenciadas, já estão com licença ambiental. E nós vamos atrás dessas empresas para que elas iniciem imediatamente a exploração do minério aqui em São Tomé. Temos também a questão da energia renovável, que é a energia eólica. São Tomé tem várias torres de teste e nós vamos também, se eleito for, vamos atrás dessas empresas para que elas iniciem o mais rápido possível essa questão. A instalação de um parque eólico aqui no território. No território. Existem hoje, como falei, várias torres de medição no território aqui de São Tomé. O potencial dos ventos. Exatamente. Muito grande. Na região serrana aqui, estão na região com Laje Cabudi, com Caixara, com Serra Forá, com Curras Novos, na Serra Verde, na Laje Pintada, no Campo Redondo. Então, todos eles já têm as torres de medição e nós vamos, junto com o governo do estado, também buscar a parceria do governo federal para que essas empresas possam, o mais rápido possível, vir para São Tomé. Outra questão também que nós vamos gerar emprego é a questão da agricultura. Nós temos um município aqui, um território muito grande, temos o rio Potengi, que é muito rico. Então, nós vamos incentivar aqui a criação de peixe. Vamos incentivar a plantação de batatas, de hortaliças, onde vai fixar o homem no campo e vai gerar emprego. Além de ele tirar o sustento, vai também dar emprego àquelas pessoas que moram ali ao seu redor. Para fomentar o turismo local, está inserido também no seu plano de governo essa preocupação? Com certeza, nós vamos inserir aqui. Lembrando também, é babá, a gastronomia. Isso, a gastronomia, o turismo rural, nós temos várias serras aqui, o turismo de ciclismo, de carros traçados quatro por quadra, que sempre tem esses eventos. Então, nós vamos inserir também a questão turística, que é importante, nós sabemos a interiorização do turismo na economia do interior do estado. Nós vamos também, para o nosso plano de governo, priorizar também a questão turística do município. A mensagem do candidato babá a essa população maravilhosa, a esse povo guerreiro, esse povo é glorioso e hospitaleiro aqui do município de São Tomé, para uma perspectiva de futuro bem melhor, babá. Eu quero dizer à minha querida população, à minha querida cidade, do meu município, que ao ser eleito, se Deus quiser ele vai ser, nós vamos trabalhar diariamente, de urnamento, de manhã, tarde e noite, para que possamos tirar São Tomé da situação. Experiência nós temos para isso, parceiro nós temos a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal também, já que nós temos um grupo muito forte, contamos aí com ex-prefeitos, com o Dr. Estrela, Rainel, entre outros. Nós vamos com, hoje, seis vereadores nos apoiando, mas temos bons candidatos, que com certeza vamos fazer em torno de sete a oito vereadores. Temos o vice-prefeito, nosso amigo Miguel, também, que é um parceiro, que está na luta também. Então, tenho certeza, São Tomé, que nós vamos conseguir vencer e tirar a cidade da situação que se encontra.